Olá, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui, essa é uma live que eu preparei com muito carinho porque eu vou compartilhar duas listas que eu tenho, que eu vejo todo dia, toda hora, e eu vou tentar resolver um problema seu, que pode ser de mamãe, papai, pode ser de professor, pode ser de terapeuta, musicoterapeuta, formodiólogo, mas vai ser muito legal se você continuar comigo até o final, porque eu vou te dar essa dica de ouro para todo dia você olhar para ela e você vai ter aí o resultado, vai conseguir decodificar os problemas que apareceram e assim encontrar a solução. O que a gente vai falar na live de hoje? Saiba porque seu aluno ou paciente não precisará de cuidados individuais se você fizer isso que eu vou te falar agora. E são duas listas que eu tenho que eu vejo diariamente e você vai fazer um tratado comigo e também vai fazer esse desafio que eu vou mostrar para você, vai ser um challenge para ficar chique, a gente fala inglês, vai ser um challenge que você vai usar isso no seu dia a dia. E essas duas listas com dez passos que cabem na palma da sua mão, olha só, vai te ajudar a ser um profissional cada vez melhor, vai ajudar a sua criança a ser mais autônoma e seguir com as próprias pernas, superar os desafios que a vida mostra para a gente a cada dia. E eu vou falar primeiro da maior virtude que um ser humano precisa cultivar. E qual é a virtude mais importante que a gente precisa cultivar? É a paciência. Porque sem a paciência a gente não alcança nenhuma das outras virtudes que a gente quer para a nossa vida. E é essa paciência que normalmente está atrás de vários problemas que a gente tem na educação, que a gente tem no desenvolvimento da criança, que a gente tem que dar um cuidado especial para aquela criança porque não teve essa virtude no começo, no encontro do desenvolvimento da criança. Então isso é muito importante você escrever na sua mente, acordar, falar assim, mais paciência, porque sem ela eu não alcanço nenhuma das outras virtudes. E assim a gente começa com algumas dores que eu tenho e dores que eu consegui ver na minha vida. Então eu falo do que aconteceu comigo e você, se você está achando que faz sentido para você, se você já passou por isso, aí você põe assim, eu também, porque eu sei que eu não estou sozinho porque esses problemas passam comigo às vezes até hoje em dia. E eu tenho que voltar para essas duas listas que eu vou compartilhar com você. E o que acontece? A gente, como professor, estou na escola, estou em projetos, a gente interfere demais no processo do desenvolvimento da criança, a maneira de como ela aprende. A gente está sempre cutucando, mas de uma maneira inocentemente tentando ajudar, né? Não, faz assim, faz aqui. Não, isso daqui foi um ano que está aqui. André, ô Joana, faz aqui. E a gente vai interferindo num processo que ela ia chegar. Aquela criança ia conseguir superar os desafios daquela atividade que você propôs, mas pela falta de paciência, por uma ingenuidade de tentar ajudar, você acaba atrapalhando as conexões que ela estava montando, ou seja, ela vai sempre depender de você, porque ela sabe que vai ter essa insegurança. E eu passo por isso até hoje e eu falo assim, meu Deus, eu poderia ter sido mais paciente. E aquela criança ia alcançar aquele resultado. Uma coisa que aconteceu comigo faz pouco tempo, né? Eu dei uma atividade e as crianças tinham que tocar, tinham que dançar, mas uma estava indo para o lado errado. Aí eu falo, não, é para a direita, é para a esquerda. Mas antes de falar, eu falei, Estevam, paciência. Sabe o que aconteceu? Não foi nem a criança. O amigo dela deu uma cutucada com o bumbum, assim, ela já foi para a direita, ela já teve a localização espacial, ela conseguiu ter uma coordenação motora mais fina, e aí na hora da repetição, ela já melhorou e acertou. Ou seja, fez sentido aquela atenção que ela teve, a ajuda do amigo que está do lado dela, sem a interferência do professor. Ou seja, você possibilitou que a criança ficasse mais inteligente ao não cutucar ela. Quantas vezes, muitos professores de música me acompanham aqui, aí fica, um, dois, três, juninho, entra agora. Fabiana, ah, Luiz aqui. E a gente fica dando ordem o tempo inteiro, sem deixar que as crianças sejam autônomas. Elas entendem o arranjo da música e entram no momento certo, sem ter aquela pessoa mandando com o dedo ali. Não, elas podem, mas elas estão acostumadas com o professor gritando e falando e dando essas opiniões. Ou seja, por exemplo, para quem está aqui, tem filho, quem tem aqui, tem família, tem filho, tem bebê, tem criança de dois anos, quatro anos em casa, que estão quatro anos, já está começando a ter, dois anos já, já está começando a ser autônomo, que é essa liberdade, já anda, já está começando a falar. Olha só, como é difícil a gente deixar a criança escovar o dente sozinho. Olha só, pensa você, você tem um filho de dois anos em casa, ele já pode fazer muita coisa sozinho, mas por falta de paciência é mais fácil. A gente escovar o dente da criança e você escova o dente do seu filho, e ali, muito rapidamente, ele já está com o dente escovado. Ou seja, era muito mais trabalho. Você vê o seu filho de dois anos pegando a pasta de dente, apertando, saindo aquele monte de pasta, fazendo uma sujeira toda, você ia ter que limpar? Ia ter que limpar. Mas é esse o processo educativo, a paciência e gerar um entorno, um entorno ambiente saudável para o aprendizado. E outra coisa, a criança escovar o dente, ela dá tristeza. Você vai lá, escova o dente da criança e já está pronto, e vai fazer outra coisa. Outra coisa que eu coloquei aqui, dar banho. Olha só, uma criança de quatro anos, ela conseguiu tomar banho sozinha, passar o sabão, shampoo, se secar, botar a roupa. Mas é muito mais fácil, a gente dá um banho rapidinho, em dois minutos, acabou. Mas a criança vai sujar todo o banheiro, ela não vai secar direito, mas da primeira vez vai ser assim. Da segunda vai ser melhor, você vai dar coragem para ela, vai ensinar ela a fazer cada vez melhor. Mas isso gera, precisa de um tempo, você precisa de uma clareza no discurso, você precisa de paciência. Quantas vezes a gente está interferindo no processo da criança por falta dessa paciência. Outra coisa, eu falei de colocar a roupa, ler para a criança, né? Esse processo de alfabetização tão importante no processo da criança. E a gente está lendo com a criança o livro, olha só. Aí chegou o lobo, ma, u, ela não está lendo, cara, desculpa, mas o seu filho não está lendo com você. Ela está esperando, eu sei que o papai só vai deixar a última letra para mim, porque eu já sei que é lobo, ma, u. Olha só, você está lendo com ela, ela falou, não, então chegou, o Wanderlei gostava muito de banã, na. Ela não está lendo, ela está brincando um desafio de saber uma última sílaba de uma palavra que ela já conhece. Ou seja, deixa ela ler, ba, a, você vai ficar impaciente, você está lendo à noite para o seu filho na cama e você quer dormir ou quer terminar a história. Não, ele está lendo. É o B com A, B, A, B, A, vai demorar um século. Um livro de três páginas pode demorar um mês, mas é isso que é aprender, é isso que é ensinar, é isso que é o processo educativo. E é isso que muitas vezes eu me vejo fazendo de errado, né? Eu falo, cara, eu interferi no processo da criança, ou seja, ela está dependendo de mim para tudo. Quando que meu filho vai ler se ele não conseguir ler sozinho e eu não estar do lado dele para incentivar ele? Como é que meu filho vai tomar banho sozinho se eu não incentivo ele a fazer sozinho, ensino o caminho com muita paciência? Porque vai sujar o banheiro, vou ter que limpar, ele vai ter que fazer um monte de coisa, vou ter que arrumar, a casa vai ficar toda caindo para baixo. E aí você vai ter que ir lá pacientemente, arrumar a casa, falar para ele como é que pode ir. Falar assim, olha, está muito bom, você fez essa parte muito boa, agora só falta aqui o resto, os 80% que falta aqui de ficar bom, mas você tem que incentivar, tem que estar ali, e isso é paciência. E aí eu vou voltar aqui para uma, sempre uma educadora que é uma grande inspiradora na minha vida como educador, que é a Maria Montessori. Ela fala que toda interferência desnecessária gera um obstáculo no desenvolvimento da criança. Olha que importante. Vou repetir, eu falo muito nos meus encontros com os alunos, então vou falar de novo. Toda interferência desnecessária se torna um processo de desenvolvimento da criança. A gente está interferindo demais e cada vez mais por tentar ajudar, mas você não está criando uma criança autônoma, que ela vá sozinha, desenvolva sozinha e consiga aprender a aprender. E aí agora, eu peço para você que, por favor, que eu vou falar as duas listas que eu vejo todo dia quando eu acordo. Eu lembro dessa virtude que a gente consegue caminhar para todas as outras virtudes, que é a paciência, mas eu tenho duas listas, uma de como a criança aprende de uma maneira mais eficaz e a outra de como o professor ensina de uma maneira mais eficaz. E isso tudo vai dar essa autonomia para a criança, vai deixar você ser um professor estupendo se você seguir comigo, fazer esse desafio de uma semana seguindo essas duas listas. Eu estou falando que isso me ajudou a ser um profissional melhor, isso me ajuda a cada dia reconhecer os meus erros. Olha só, quando alguma coisa vai mal no meu dia com as crianças, em casa, no processo de educação dos meus filhos, ou então na sala, eu olho para essas duas listas e falo, foi aqui, foi no item 2 dessa mão, foi no item 3 dessa lista. Então, isso pode te ajudar a reconhecer os seus erros e no dia seguinte já estar estruturado para ter soluções, para vencer os desafios de uma próxima jornada e ter um processo educativo mais eficaz. Primeira lista. Obrigado a todo mundo que compartilhou. Agora eu vou começar. Escreve. Escreve porque eu tenho escrito aqui na minha parede e está para sempre, tem que ver sempre. Tem um caderninho, se você tem um diário, escreve no diário, você vai lá e põe essas duas listas. Essas duas listas. E aí vai. Primeira lista. Como a criança aprende de uma maneira melhor. Segunda lista. Como o professor, o profissional ensina de uma maneira mais eficaz. Eu vou começar falando de como a criança aprende de uma maneira melhor. Ou então até mesmo você. Como você aprende de uma maneira mais eficaz. Então, está nesse processo de aprender. Não é só a gente ficar. Ai, como eu vou ensinar? Vou desenvolver a maneira de ensinar sem estar preocupado de como a criança aprende. É muito importante. Então, primeiro da nossa lista é criar um ambiente seguro. Segundo, se sentir reconhecido, valorizado. A criança precisa se sentir reconhecida, valorizada. O seu filho precisa ser. Ele só conseguiu passar o shampoo. Não conseguiu tirar a água do cabelo na hora de tomar banho. Você tem que falar, que legal, você conseguiu passar o shampoo. Aí você lava a cabeça do seu filho e fala, amanhã a gente tenta tirar o shampoo também. Então, pouco a pouco, sentir valorizado. Terceiro, pertencer a um grupo. Quarto, desafios. Conseguiu? Ótimo. Então, tem desafios que eu tenho que alcançar, eu tenho que superar. E aí tem o quinto passo, que é a progressão. Você sentir que evoluiu. Com esses cinco passos, qualquer pessoa aprende de uma maneira mais eficaz. É assim que a gente aprende qualquer coisa. Se você está aprendendo aqui comigo, eu tenho que saber se você está num ambiente seguro. Se você se sente reconhecido, valorizado, pertence a um grupo, tem essa sensação de pertencimento, desafio. E se você tem uma progressão, se você sente que está evoluindo. Se você pensa nisso, você sabe que seu aluno vai aprender de uma maneira melhor. Se você pega as suas atividades, se você pega o seu contato com o seu paciente no consultório, tenta colocar essa lista, sabendo que se ele for reconhecido, se tem um desafio, se tem uma evolução, o ambiente é seguro, ou seja, ele pode se equivocar. A melhor maneira de acertar é errando, mas ele está num ambiente seguro que ele não vai cair, não vai se machucar. Ele pode se equivocar porque ele tem a confiança do professor, né? E aí ele pode começar a desenvolver os processos dele mesmo, o próprio aluno, conseguir superar esses desafios com esse ambiente seguro. Então, primeira lista, como você, como a criança aprende de uma maneira melhor, mais eficaz. E agora eu vou parar segunda lista, como você ensina de uma maneira melhor. E aí vou começar como comecei essa live aqui, que é com a nossa virtude, a nossa paciência. É a primeira da nossa lista. Então a gente vai para a paciência que está conectada com a qualidade do tempo. Como é que você vive aquele tempo que você tem com a criança? Como é que você vive o tempo hoje? Você está estressado? Você está angustiado? Ou você tem essa paciência? Então, estou conectando paciência com a qualidade do tempo vivido. Dois, a gestão do tempo. Tempo, então determinação, entusiasmo, o retorno atencional. Quanto você consegue estar focado durante algum tempo. Porque é importante, porque vale a pena. E aí entra o processo de retorno atencional, porque todos nós nos distraímos. A gente está lá, se distrai, mas quanto tempo você leva para voltar para o foco principal? Você ensina isso para a sua criança, como ela pode desenvolver, como ela pode desenvolver esse retorno atencional. Todo mundo se distrai, mas talvez aquela pessoa inteligente, aquela pessoa esperta, é a que volta da distração mais rapidamente. E aí está essa gestão do tempo. Três, clareza no discurso. Eu estou aqui com o discurso tentando ser o mais claro possível, porque eu sei que isso é muito importante para você ensinar de uma maneira mais eficaz. Ou seja, você precisa de um método. Você precisa de um método, mais ainda que possa encantar, quando a gente está falando com as crianças. Porque o adulto entende que aquilo é importante para a saúde dele, para a saúde mental, física, mas a criança tem que ser encantada. Ela não vai fazer tantos processos. Olha isso, lá no futuro você está aprendendo isso, porque quando você tiver 30 anos, 40 anos, quando você for aposentar, vai ser importante para você saber. Não, a criança tem que cantar pela beleza. Então, o método, ter uma clareza no discurso, com um método eficaz, que traz um encantamento para a criança, aí você vai estar no terceiro passo dessa lista de como você pode ensinar de uma maneira melhor. E aí vem o quarto passo, que é a autonomia. A gente está criando crianças para ela conseguir superar sozinha as dificuldades. Você dá ferramentas, ensina ela atalhos, como ela consegue achar dentro dela soluções para superar diferentes desafios, para ela fazer diferentes conexões. E aí entra a disciplina. Olha só como é importante a disciplina. Porque eu acredito que a verdadeira disciplina leva a autodisciplina. Então, ela vai achando a maneira, nossa, eu tenho que me concentrar, retorno atencional, eu tenho que ter uma clareza. E aí você tem que dar à criança, você ensina melhor à criança, se você gera nela essa capacidade de ter a autodisciplina, para ela ter autonomia, para ela seguir com as próprias pernas. E aí vem o número cinco, que eu acho que é muito importante nessa lista de como você pode ensinar melhor se você está focado na responsabilidade. Você tem que ensinar, pensando que a criança vai ter a coragem de tomar as decisões certas na hora que precisar. Então, tem vários desafios na vida, tem vários problemas, tem, às vezes, na sua matéria, professor de música, professor de arte, professor de matemática, formandiólogo, musicoterapeuta, professor de educação física, tem muitos problemas. Mas se você, na hora que você está ensinando, você sabe que você está botando essa sementinha, dessa responsabilidade dela ter a coragem, porque nem sempre a gente tem coragem de tomar as decisões certas na nossa vida, porque isso gera estranhamento, tem ação e reação, mas se você pensa nisso, você vai ensinar de uma maneira mais clara, mais eficaz, eficaz e vai trazer muitos resultados para a sua criança, para o seu filho, para o seu paciente, para o seu aluno. E assim, ela não precisa de cuidados especiais, uma atenção muito individual na frente, porque se está cuidando no dia a dia. E tudo isso que eu estou falando, da maneira de como ensinar melhor, tem um elemento que vai passar por esses cinco tópicos, que é o feedback constante, que você tem que dar para a criança. Você tem que, todo dia, saber tirar o melhor de cada um. Olha só, eu não estou deixando passar três meses para depois me deparar com um problema e falar, nossa, o Estêvão, tadinho do Estêvão, o Estêvão não conseguiu fazer aquilo. Não, mas ele só descobriu aquilo depois de três meses. Você tem que dar sempre o feedback constante. Isso lá, Estêvão, foi bom. Não, Estêvão, melhor aqui. Isso. Vai, deixa eu ver. Conseguiu fazer sozinho? A Joana te ajudou? Isso aqui. Muito bem. Não, muito. Para o seu filho, para o seu aluno, para o seu paciente. Então, vou botar aqui para você escrever os cinco tópicos, os cinco passos para você ensinar de uma maneira mais eficaz. Paciência com qualidade de tempo. Gestão do tempo com determinação, entusiasmo e o retorno atencional. Três, clareza no discurso, com o método que funciona, que traz o encantamento. Quatro, a autonomia, trazendo a confiança. E, cinco, a responsabilidade, trazendo a coragem de tomar as decisões certas. E aí, você junta essas duas listas que eu estou falando para você. Você escreve no papel. Cabe na palma, cabe nos dedos das suas mãos, né? Você escreve, pode escrever no dedo. E olha, todo dia de manhã, antes de entrar em contato com a criança, antes de entrar no consultório, na sala de aula, antes de o seu filho chegar da escola, e você estar em contato com ele, olha, olha aí, o que você pode fazer disso que vai melhorar no seu dia a dia? Você está tendo elementos aqui para não ter um cuidado individual, mas para você ter uma observação sensível, delicada, atenta aos detalhes. E é isso que é um bom profissional, que observa todo o tempo, com feedback constante, sabendo que ensinar, saber ensinar, e saber como a criança aprende, você conecta isso, e você tem os resultados que você precisa para a transformação da criança que está com você. Então, vamos relembrar as duas listas. Primeiro, escreve aí, como aprender, como a criança aprende de uma maneira mais eficaz. Ambiente seguro, se sentir reconhecido, valorizado, pertencer a um grupo, desafio, progressão, sentir que evoluiu. como ensinar de uma maneira mais eficaz. Paciência, gestão do tempo, clareza no discurso, autonomia, responsabilidade. E assim, você conecta isso, e todo dia de manhã, você vai fazer um desafio comigo, aqui, uma semana, não vou pedir nem um mês, não vou pedir nem duas semanas, vou pedir uma semana. Olha para isso, e tenta conectar com a sua atividade. O que é que eu programei hoje? O que é que eu vou fazer hoje? É aula online, é aula no consultório, é aula individual, só com uma pessoa, ou com duas, com a família, é eu com meu filho, é eu com 60 crianças, nem eu dei aula hoje para 60 crianças, mas eu paro, olho para essas duas listas, e fica assim, nossa, atento, atento aos detalhes, um olho sensível, você dá um feedback constante, você vai ser um professor melhor, você vai ser um profissional melhor, isso me ajudou muito, isso me ajuda, isso ajuda a reconhecer aquele dia ruim, né, eu acho que quando você tem um dia ruim, e fala, nossa, não foi bom, por que que não foi bom, e você não sabe por que não foi bom, olha para essas duas listas, e você vai achar, batata, você vai olhar aqui, eu não vou, eu não vou ter aqui esse pertencimento de grupo, a gente podia ter feito uma atividade que reunisse todo mundo, que não fosse só individualmente, durante toda a aula, pode começar individual, mas depois eu abro, e faço uma coisa de grupo inteiro, e a gente cria juntos, ou então você fala, não, foi muito ruim, mas por que, ah, porque eu não tive uma gestão do tempo, eu não ensinei a criança a ter determinação, a ter entusiasmo, eu não consegui ensinar para a criança como ela voltar para o foco principal, a não ter o retorno atencional, e isso, cada vez eu estou mais atento para esses detalhes, e isso me faz ser um professor melhor, uma pessoa melhor, um pai melhor, um professor melhor, um profissional melhor, é simples, é simples, é conectar o seu talento, aquilo que você já faz, o que você faz hoje em dia, ah, eu faço isso, o que você tinha planejado para amanhã, olha o que você tinha planejado para amanhã, e olha para essas duas listas, como aprender, e como ensinar, e isso, você, você vai, são fundamentos, fundamentos que você tem que, tem que colocar em prática, e são esses passos, que fez ter resultado, o meu método de ensino, o meu método de ensino, que está trabalhando, em cima dessas duas listas, e tem aí, o método, eu busco essa clareza, clareza no discurso, eu busco esse método eficaz, que traz o encantamento, e eu não consigo isso, se eu não sei como a criança, aprende de uma maneira melhor, eu não dá só para, eu fingir que, aqui, o meu método, é muito bom, se eu não sei como a criança funciona, como eu funciono, o ser humano funciona, para receber uma informação, de uma maneira melhor, ter uma postura, ter uma linguagem corporal, ter uma dinâmica espacial, e isso é muito importante, olha para o seu dia de hoje, o que que deu errado, no seu contato com a criança, na sua aula, com o seu paciente, e olha para essa lista, eu tenho certeza, que você vai achar, alguma coisa, que você não aplicou, então, lembrando, que a gente precisa ter, paciência, a maior virtude de todas, para você, e aos poucos, colocando, essa lista, para funcionar, não vai dar, amanhã, para você botar tudo, tudo em prática, o que que você vai fazer, escolhe duas, três de uma lista, duas da outra, aí depois, você põe, quatro de uma, e continua duas com a outra, e vai, pouco a pouco, tentando olhar, os dez passos, dessas duas listas, no seu dia a dia, eu vou falar, para repetir, me falaram, para repetir, a lista, não peguei toda a lista, então, é ensinar e aprender, dois tópicos, para você, criar a autonomia, na criança, a criança vai, aprender, aprender, não é isso que a gente quer, que elas caminham, com as próprias pernas, a gente, não sabe, que trabalho, vai ter amanhã, tem, muitos trabalhos, que tem, na universidade, as pessoas, estão se formando, em temas, que talvez, vai acabar, vai acabar, daqui cinco anos, o mundo, está mudando, muito rápido, com tecnologia, e tem trabalhos, que daqui a cinco anos, vão aparecer, que a gente não tem formação hoje, então, cada vez mais, isso é pensando no futuro de todos, da humanidade, é pensar que, a gente, tem que estar preparado, para sempre, aprender, essa formação continuada, eu acho que vai ser um tema, para todos, trabalho, trabalho, não só para jovens, que estão entrando no mercado de trabalho, mas quem está no trabalho, tem ferramentas tecnológicas, que tem que fazer curso, para saber, como é que põe o computador, junto com a empresa, e que vai fazer, aparecer um robô, tem que botar, tem que mexer, ou seja, a gente vai estar, em constante formação, vai ser uma época, da formação continuada, em todas as idades, não só na criança, mas no jovem, no adulto, idoso, todo mundo, então, a gente tem que, gerar essa autonomia, autonomia com responsabilidade, e aí, eu vou conectar, duas listas, uma, como a criança, aprende melhor, e como, o profissional, ensina melhor, de uma maneira mais eficaz, certo? Agora, como, o professor, o profissional, o terapeuta, ele ensina, com uma maneira, mais eficaz, quando ele tem, a paciência, ele tem, a qualidade, de tempo, quando tem, a gestão, do tempo, a determinação, o entusiasmo, trazer o retorno, atencional, três, quando você tem, clareza no discurso, com um método eficaz, que traz esse, encantamento, para as crianças, quatro, quando ela tem, autonomia, quando o professor, traz a autonomia, para a criança, cinco, quando você, gera, responsabilidade, a coragem, de tomar, as decisões, certas, então, quando você, junta isso, com a sua atividade, com o seu talento, com a sua paixão, com o que, que, a instituição de ensino, quer, se é o MEC, ou, não sei, área de saúde, e, o que, que a criança gosta, você pega tudo isso, e, você vai ter, uma aula, incrível, e, esses são os fundamentos, do meu método, isso que faz o meu método, ter resultado, eu estou, sempre pensando, e a gente está, num mundo, que a gente está muito preocupado, a atividade, essa atividade funciona, ela, pode funcionar, mas, você tem que estar atento, a esses detalhes, o professor tem que, é, estar atento, ser um grande, observador, e, atenção, para você ensinar, de uma maneira eficaz, usando, essa lista, você tem que dar, esse feedback, constante, para a criança, feedback constante, para o seu filho, você tem que falar, muito bom, legal, conseguiu aqui, paciência, amanhã, um pouco mais, vai ler, com o seu filho, deixa ele ler, não lê o livro, para ele, e aí, amanhã, um pouco mais, mas, toda criança, tem, um talento, toda criança, tem algo, que ela sabe fazer, muito bem, valorize, isso que ela tem, de bem, de bom, em vez de ficar, apontando, para os defeitos, dela, a não ser, porque, às vezes, tem indisciplina, tem, não tem motivação, bagunça, mas, você só vai, chamar a atenção dela, você só vai, encantar ela, ela só vai, estar disposta, a aprender, com você, se você, valorizar ela, então, atribui aí, tenta, valorizar, os pontos positivos, que a criança, tem, para não, ficar, o professor, que aponta, os erros, e o que ela tem, de ruim, o bom professor, pode ser aquele, que, relembre na gente, as nossas qualidades, e, é essa live, que eu tenho, para falar para vocês hoje, e, foi, muito bom, estar com vocês, e, 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 Obrigado.